E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, ator de Pantanal faleceu um dia antes do aniversário e verdadeira causa quase foi escondida. Olha só pessoal, Pantanal está repetindo na TV Globo o grande sucesso que fez na TV Manchete de 1983 a 1999. Na TV Manchete, em 1990, o remake é assinado por Bruno Luperi, neto do ator da trama original de Benedito Rui Barbosa. Pantanal causou grande preocupação para Globo há mais de 30 anos devido a alta audiência. Entre os atores que estiveram na primeira versão da novela, alguns já até faleceram, como Rubens Correia, que é um deles. O ator interpretou o político Controverso e Brian na versão atual. Este personagem é interpretado por Dan Stubeck. A história de vida e morte de Rubens Correia chama a atenção. O ator que faleceu no dia 22 de janeiro de 1996, um dia antes de completar 65 anos. Foram oito dias internados na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, aonde deu entrada com pneumonia e anemia aguda, além de úlcera. A confirmação da morte veio acompanhada da notícia de que a causa havia sido uma arritmia cardíaca. A história, real, porém, não era bem assim. O ator Ivan de Albuquerque contou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na época em que, em uma conversa por telefone após a morte de Correia, que era seu sócio no teatro Ipanema, foi resolvido que a real causa da morte seria revelada. Rubens não havia falecido em decorrência de arritmia nenhuma, mas assim, por complicações causadas pelo HIV. Na época, falar sobre a doença ainda era um dos grandes tabu. Ao longo da carreira, Rubens Correia atuou em diversas novelas, passando por Band, Globo e Manchete. O último trabalho foi em 1995. Em decadência da Globo, na série Correia, deu a vida ao político albano Tavares Branco. Olha aí, pessoal, uma história interessante e importante que não poderia passar batida aqui, já que estamos revivendo toda essa história de Pantanal. E aí, o que você achou? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, sou Washington Lisboa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.